Já imaginou se sua cidade tivesse moradia para as famílias de baixa renda? Então pare de imaginar e entre no programa Nossa Casa. Entre no site e registre o seu interesse. Não tem casa. Depois do sorteio, nós encaminharemos a lista de todos os sorteados, inclusive os suplentes também. Nós encaminharemos essa lista para a caixa e a caixa vai fazer um processo chamado habilitação. Que é uma fiscalização rigorosa de todas aquelas pessoas, de todas aquelas famílias que foram sorteadas. Todos vocês estão aqui vendo o que a gente está fazendo. Inclusive depois da hora de iniciar o sorteio, eu gostaria que algumas pessoas, quem quiser, pode ficar aqui na frente. Para acompanhar tudo o que a gente vai fazer aqui. Porque aqui é um sorteio sério, transparente. Não tem amigo de prefeito, não tem amigo de vereador, não tem amigo de deputado aqui não. Aqui nós vamos fazer o sorteio na frente de vocês, sorteio limpo e transparente. Tá bom? Se alguém quiser ficar mais na frente, pode limitar. A primeira, 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 a primeira. Franciele Rodrigues Correira, Franciele Rodrigues Correira. Franciele Rodrigues Correira. Camila Continho. Camila Continho. Aí sim, agora eu fiz uma desgraça. Vanderson, Vanderson Vieira Ferreira do Carmo. Vanderson Vieira Ferreira do Carmo. Já imaginou se sua cidade tivesse moradia para as famílias de baixa renda? Então pare de imaginar e entre no programa Nossa Casa. O Governo de São Paulo destinou um milhão de reais para construir 60 mil moradias em todo o Estado. As construções são feitas pela iniciativa privada. Governo de São Paulo. Estado de respeito.